Você acha que você pode ser uma pessoa muito melhor do que você tem sido? Sente esse potencial dentro de você e que está escondido? Pois é, gente, o A Minha Vida Sonora de hoje é sobre os especialistas. Hoje eu vou tratar de como o sistema de educação tem emburrecido a gente e fazer uma comparação com os gregos de como isso se dava. E dar sugestões de como a gente pode mudar a nossa maneira de estar no mundo. Em 1717, começou na Prússia o sistema de educação pública que depois se replicou para o resto do mundo. E esse conceito da educação pública, ele levou as pessoas a estudar as coisas de maneira cada vez mais específica e cada vez mais separada. Então, a matemática de um lado, a biologia de outro, a filosofia de outro, ainda muito mais distante, a arte então nem se fala. Então, a gente começou a ser educado para a gente virar especialista e a gente também se basear único e exclusivamente em ciência. E as matérias relacionadas que nos fazem amadurecer as emoções, como as artes, a filosofia, a história, a geografia, e essas matérias provavelmente nem existiam na época, mas se focava muito para educar o ser humano, a pessoa, a ser uma pessoa, alguém produtivo, para resolver problemas, e para ser produtivo para essa sociedade que, na época, dois séculos depois, veio a Revolução Industrial, e aí foi ainda maior o boom dos especialistas, porque a cultura americana, ela leva ou levava o sujeito a ele se especializar cada vez mais numa única matéria, exclusivamente. Qual é o problema disso, gente? Isso nos emburrece. Se a gente observar os gregos, eles eram arquitetos, biólogos, músicos, filósofos. Eles se reuniam e ficavam lá discutindo, provavelmente se drogando, se amando, trocando mil experiências. Eles estavam juntos o tempo inteiro e era onde eles se permitiam ser o que fosse. Não havia toda essa separação. O nosso corpo, ele é um grande exemplo de comportamento que a gente pode observar. Um órgão depende do outro. O nosso intestino provê a energia para a gente executar as tarefas. A nossa mente idealiza. O nosso coração distribui as riquezas. Cada parte do nosso corpo é responsável por uma tarefa diferente. Então a gente observa que ter os vários pontos de vista é importantíssimo para a gente se desenvolver e para a gente criar o novo. Senão a gente não consegue inovar se a gente não tiver vários pontos de vista diferentes. Então, gente, ao invés de a gente se propor uma educação exclusivamente, especificamente, quanta gente está, sei lá, engenheiro e gostaria de ser músico? Quanta gente faz marketing e gostaria de ser artista plástico? E por aí vai. Muita gente fora da sua aptidão. E eu também acredito, como eu cuido de comunicação, eu sou locutora, música, escrevo, sou escritora, adoro esporte, estou sempre me provocando em viagens diferentes e culturas diferentes, isso eu percebo que me possibilita entender, ter respostas rápidas, solução de problemas e inovação. Eu consigo pensar em coisas mais rápidas, porque eu tenho, me provoco o tempo inteiro com informações diferentes. Então, fica aqui a minha sugestão para que a gente, como os gregos, a gente se provoque e a gente consiga estar sempre estudando coisas diferentes, nem que seja também quebrar os hábitos, fazer as coisas de formas diferentes, praticar esportes que a gente acha que a gente não praticaria. E por aí vai. É importante que a gente tenha uma formação variada, assim como o nosso corpo precisa de uma série de vitaminas e sais minerais diferentes para que ele consiga estar cada vez mais nutrido. Se a pessoa ficar comendo só um tipo de coisa, ela fica fraca. Então, o mesmo acontece com o nosso intelecto, com as nossas emoções. A gente precisa de estímulos diferentes. Está dada a dica, não sejam os especialistas da vida de vocês, queiram se nutrir de muitas e muitas informações diferentes, que isso vai dar para vocês a possibilidade de vocês expandirem cada vez mais. É isso, gente. Até o próximo Minha Vida Sonora. E se você lembra de se inscrever nesse canal para você ser avisado ou avisada de que tem conteúdo novo. E se você quer me acompanhar mais day by day, vocês podem me seguir no Instagram, que é o arroba zanazana. Zana é com dois N's. Arroba zanazana. E se inscreve aqui no canal para a gente estar sempre com essa conexão. Gente, um beijo e até a Minha Vida Sonora. Próximo. Bye, bye. Do we in the day Legenda Adriana Zanotto